Os sonhos são objetos de diferentes culturas, em diferentes lugares do planeta e em diferentes tempos. A psicanálise, de algum modo, retoma essa tradição. O sonho é a realização do desejo, disse Freud. Eu sou Daniel Omar Pérez e este é o podcast de psicanálise e filosofia. Para abordar a questão do inconsciente e dos desejos realizados nos sonhos, vou ler um longo trecho de um fragmento de uma tradução feita de A Interpretação dos Sonhos, o texto que supostamente abre e inaugura a psicanálise, texto de 1900. O fragmento começa do seguinte modo. O Sr. Freud sempre afirma que o sonho é um desejo realizado. Começa a falar uma paciente um pouco engraçada. Pois bem, quero lhe contar um sonho cujo conteúdo consiste justamente, exatamente, no fato do desejo não poder ser realizado. Como o Sr. poderia explicar esse fato à luz da sua teoria? O sonho é o seguinte. E aqui vamos à leitura do sonho que essa paciente está tentando mostrar para Freud. Pretendo oferecer um jantar. No entanto, nada tenho em casa além de um pouco de salmão defumado. Penso em fazer compras, mas lembro que é tarde, é domingo e todas as lojas estão fechadas. Pretendo ligar para alguns vendedores, mas o telefone está com defeito. Assim, sou obrigada a desistir do meu desejo de oferecer um jantar. Aí está o fim do sonho. Naturalmente, respondo eu, Freud, que apenas a análise poderá decidir sobre o sentido do sonho, mesmo reconhecendo que, à primeira vista, ele se apresenta como sensato e coerente e aparenta ser o oposto de uma realização de desejos. Qual foi o material do qual surgiu este sonho? Essa é a pergunta de Freud. A senhora sabe que o estímulo para um sonho sempre parte de eventos do dia anterior. E aí vamos à análise por parte de Freud. O marido da paciente, um açougueiro atacadista, um homem honrado e trabalhador, explicou na víspera que estava engordando demais e que por esse motivo iniciaria uma dieta. Pretendia levantar cedo, acordar cedo, fazer exercícios e manter uma dieta rígida e, sobretudo, não aceitar mais nenhum convite para jantares. Rindo, ela conta que seu marido conhecera um pintor, em seu restaurante favorito, que insistiu em retratá-lo, pois jamais havia encontrado uma cabeça tão expressiva. Com seu jeito rude, o marido agradeceu, afirmando ter a certeza de que o pintor preferiria um pedaço do traseiro de uma bela moça em vez de seu rosto inteiro. A paciente continuou dizendo que agora estava muito apaixonada por seu marido e que brincava muito com ele. Também lhe pediu que não a apresentasse com caviar. O que significa isso? Há muito tempo, ela deseja comer toda manhã um pãozinho com caviar. No entanto, não se permite esse gasto. Caso o pedisse, é claro, que receberia o caviar imediatamente de seu marido, porém, preferiu pedir que não lhe desse caviar, para poder continuar a brincar com isso. Essa explicação me parece pouco crível. Por trás desse tipo de informação insatisfatória, costumam-se esconder motivações não admitidas. Basta lembrar os hipnotizados de Bernheim, que executavam uma tarefa pós-hipnótica e, quando indagados sobre suas motivações, não respondem. Não sei por que fiz aquilo. Antes, se veem obrigados a inventar uma justificativa insuficiente. Algo semelhante deve estar acontecendo com o caviar da minha paciente. Entendo assim, continua Freud escrevendo em A Interpretação dos Sonhos, entendo assim que ela é compelida a criar um desejo não realizado na sua vida. Seu sonho mostra também a renúncia ao desejo como tendo ocorrido. Para que ela precisa de um desejo não realizado? Aquilo que lhe veio à mente até agora não é suficiente para a interpretação do sonho. Perseveram em saber mais alguma coisa. Em seguida, faz uma breve pausa. Que obedece ao tempo necessário para vencer uma resistência. Então, ela relata que ontem fez uma visita a uma amiga da qual sente bastante ciúme, pois seu marido sempre a elogia muito. Felizmente, essa amiga é magra e seca. E o marido da senhora é amante de corpos mais recheios. Sobre o que falou essa amiga magra? Evidentemente, sobre o seu desejo de ganhar algum peso. Ela também lhe perguntou Quando vocês nos convidarão novamente? Sua comida é sempre tão gostosa? Agora, o sentido do sonho está claro, disse Freud no texto A Interpretação dos Sonhos. Posso dizer à paciente É como se a senhora, ao ouvir isso, tivesse pensado É claro que vou convidá-la para que você possa engordar e agradar ainda mais a meu marido. Prefiro não oferecer mais nenhum jantar. O sonho lhe disse então que a senhora não pode oferecer um jantar. Ou seja, ele realiza seu desejo de não contribuir para o enchimento das formas físicas de sua amiga. A intenção de seu marido de não participar mais de jantares para emagrecer lhe disse que as coisas oferecidas nos eventos sociais engordam. Falta agora apenas alguma coincidência que aprove essa resolução. É preciso lembrar também que não explicamos ainda o salmão defumado no conteúdo do sonho. De onde surgiu o salmão referido no sonho? Salmão defumado é o alimento preferido dessa amiga. Ela responde Por acaso, conheço disse Freud na interpretação dos sonhos. Conheço essa senhora e posso confirmar que ela não se permitiria o salmão. Assim como a minha paciente não se permite o caviar. O mesmo sonho admite outra interpretação mais sutil que se torna necessária por uma circunstância secundária. As duas interpretações não se contradizem. Antes, se sobrepõem. Abandonam o belo exemplo da ambigüedade comum dos sonhos e todas as demais formas psicopatológicas. Ouvimos que a paciente com seu sonho da renúncia a um desejo se comprometeu em satisfacer um desejo negado na realidade. O pãozinho de caviar. Também a amiga havia manifestado um desejo o de engordar e não nos sorpreenderíamos se minha paciente tivesse sonhado que o desejo da amiga não se realizou. Pois, seu próprio desejo é que o desejo da amiga o de ganhar peso não se realice. O sonho adquire uma nova interpretação se nela se nela se refere não a si mesma mas a amiga se se coloca no lugar da amiga ou como podemos dizer se se identifica com ela. Acredito que isso foi mesmo o que ela fez disse Freud em esse texto da interpretação dos sonhos. E como indicativo dessa identificação ela reproduziu desejo negado na realidade. Qual é o sentido da identificação histérica? A elucidação dessa questão exige uma exibição mais meticulosa mais minuciosa para o mecanismo dos sintomas histéricos a identificação é um elemento de grande valia de grande importância e por meio dela que os doentes consigam expressar em seus sintomas as vivências de um grande número de pessoas não só as próprias eles padecem em certo sentido por toda uma multidão e executam todos os papéis em um espectáculo com seus próprios recursos pessoais. Alguns contestarão que isso é a conhecida imitação histérica a capacidade dos histéricos de imitar todos os sintomas que os impressionam em outras pessoas. uma empatia por assim dizer intensificada ao ponto da reprodução. Isso porém designa apenas o caminho pelo qual ocorre o processo psíquico na imitação histérica. Outra coisa é o ato psíquico que percorre esse caminho nos diz Freud em A Interpretação dos Sonhos. Ele é um pouco mais difícil do que a imitação dos histéricos. tal como acostumamos imaginar corresponde a um processo de inferência inconsciente como mostrará um exemplo. O médico que tem uma paciente com determinado tipo de espasmo em um quarto com outras pacientes não se mostra surpreso quando certa manhã descobre que essa crise histérica específica está sendo imitada pelas outras pessoas. Ele diz simplesmente as outras pessoas a viram e imitaram. É uma infecção psíquica. sim nos diz Freud mas a infecção psíquica transcorre mais ou menos da seguinte forma as pacientes costumam saber mais sobre as outras do que o médico sabe sobre cada uma e se preocupam umas com as outras após a visita médica. Uma delas sofre uma crise hoje logo as outras descobrem que a causa foi uma carta de sua família o aparecimento de um desgusto amoroso ou algo parecido. Isso provoca sua empatia e ocorre nelas a seguinte inferência que não se torna consciente. Essa causa pode provocar esse tipo de crise. Posso ter esse tipo de crise pois tenho os mesmos motivos. Esse seria o modo de identificação histérica. Alguma coisa acontece com uma pessoa eu me identifico com essa pessoa então eu reproduzo aquele sintoma daquela pessoa. Se essa inferência fosse capaz de chegar à consciência talvez resultasse no medo de sofrer da mesma crise mas ela ocorre em outro terreno psíquico terminando assim na realização do sintoma temido continua Freud a identificação não é portanto simples imitação e esse é o ponto que me parece fundamental na teoria da identificação histérica de Freud não é simplesmente imitação disse Freud continuou mas a apropriação com base na mesma pretensão etiológica expressa um igual a e remite a algo em comum que permanece no inconsciente na histeria a identificação é usada na maioria das vezes para expressar um elemento sexual comum o paciente histérico se identifica em seus sintomas mais facilmente ainda que não exclusivamente com pessoas com as quais ele teve relações sexuais ou com aquelas que mantém relações sexuais com as mesmas pessoas a linguagem também leva isso em conta disse Freud dois amantes são um para que a identificação aconteça basta tanto na fantasia histérica quanto no sonho pensar em relações sexuais sem que estas precisem ser reais assim sendo continua Freud a paciente segue apenas as regras dos pensamentos histéricos quando expressa o ciúme que sente da amiga que ela mesma reconhece como injustificado colocando-se no sonho em seu lugar e identificando-se com ela por meio da criação de um sintoma o desejo negado também se pode enunciar o processo verbalmente na seguinte configuração vemos com Freud no sonho ela toma o lugar da amiga porque esta toma seu lugar com seu marido porque ela deseja ocupar o lugar que amiga tem na estima de seu marido de outro modo mas seguindo o mesmo esquema segundo o qual não há realização de um desejo significa a realização de outro desejo dissolve-se também a objeção a minha teoria dos sonhos em outra paciente a mais espirituosa entre todas as minhas sonhadoras disse Freud e continua um determinado dia eu lhe expliquei que o sonho é uma realização de desejos no dia seguinte ela me trouxe um sonho no qual ela viaja com sua sogra para um retiro no campo eu sabia que ela havia resistido muito a ideia de passar o verão na companhia da sogra mas também que ela havia conseguido fugir da temida companhia alugando uma casa no campo muito distante da residência da sogra agora agora o sonho anulava essa solução desejada não era isso a mais absoluta contradição a minha teoria da realização de desejos por meio do sonho certamente basta tirar a conclusão lógica desse sonho para chegar a sua interpretação de acordo com ele eu estava enganado era portanto seu desejo que eu estivesse enganado e seu sonho realizou-se neste desejo de engano seu desejo de que eu estivesse enganado que se realizou no tema da estadia no campo na verdade se referia a um objeto diferente e mais sério na mesma época e com base no material produzido pela análise eu havia deduzido que em determinado período de sua vida havia ocorrido algo relevante para o seu adoecimento ela o negava pois nada encontrava na sua memória assim sendo compreendemos que eu estava certo se o desejo de que eu estivesse enganado transformando no sonho em que ela viaja para o campo com sua sogra correspondia então ao desejo justificado de que aquelas coisas das quais só suponhamos na época não tivessem acontecido esse é um fragmento de análise de apresentação e análise de sonho de Sigmund Freud o que nós vamos tentar fazer agora é ver o que é um sonho quais são os elementos do sonho como se organiza o sonho o que é um sonho um sonho é uma atividade psíquica humana organizada segundo leis que lhe são próprias a produção do sonho tem um conteúdo manifesto e um conteúdo latente e por meio da análise tenta-se cifrar tenta-se decodificar o sentido do sonho esse é o trabalho do sonho de acordo com a teoria de Sigmund Freud na interpretação dos sonhos aquele texto fundacional do ano 1900 os recursos pelos quais o trabalho do sonho permite fazer aparecer seu sentido são a condensação o deslocamento o procedimento da representação a elaboração secundária e a dramatização então os elementos do sonho os elementos que construem o sonho são condensação deslocamento procedimento de representação elaboração secundária e dramatização a condensação em um sonho é uma imagem que aparece no sonho onde se condensam diferentes pessoas fragmentos de pessoas situações fragmentos de situações coisas fragmentos de coisas por diferentes elementos de cada um deles em uma única imagem isso é condensação o deslocamento seriam as várias imagens do sonho onde encontramos traços de uma mesma pessoa ou situações sustituídas por imagens opostas ou de menor importância o procedimento de representação o trabalho de representação é onde se transformam pensamentos em imagens por exemplo onde se sustituem frases ou pedaços de frases por imagens por diseños a elaboração secundária é onde o sonho se apresenta como tendo um cenário como sendo uma história mais ou menos coerente às vezes mas nem sempre necessariamente onde algo pode ser de algum modo relatado aí em que nos encontramos o conteúdo onírico o conteúdo do sonho o conteúdo onírico é na forma de uma história podemos dizer a dramatização do sonho é a representação cênica onde o conteúdo onírico o conteúdo do sonho toma uma certa narrativa constitui um certo drama então como nós vimos no sonho anterior se nós voltamos para aquele fragmento da interpretação dos sonhos que eu acabei de ler e análise que Freud faz Freud aborda o sonho como uma atividade psíquica organizada a partir de um conjunto de leis nós vamos ver que Freud utiliza um conteúdo manifesto e um e pressupõe um conteúdo latente e pela análise de essas imagens de condensação de deslocamento o procedimento de representação a elaboração secundária ele vai destrinchando o sonho e vai interpretando o sonho quais são os materiais do sonho poderíamos dizer assim bom Freud disse que o sonho é motivado por coisas que aconteceram na víspera isso se chama em psicanálise de reminiscências diurnas são restos da memória diurna de algo ou de alguém que se apresentou durante o dia ou no tempo anterior mais ou menos breve que de algum modo aparece no sonho então nós temos nos sonhos de reminiscências diurnas elementos da vida cotidiana de um passado recente temos também o procedimento de censura no mecanismo de repressão a deformação do sonho na condensação no deslocamento na elaboração secundária na dramatização se devem justamente ao processo de censura e isso aqui é importante apesar de que o sonho seja de alguma forma a manifestação inconsciente apesar de que no sonho apareça de alguma forma uma desinibição apesar de que no sonho os mecanismos de repressão ficam de algum modo mais tênues nem por isso deixam de operar os desejos não reprimidos no sonho podem fazer acordar o pretenso sonhador alguém diante da realização do sonho pode acabar acordando sonhamos que vamos no banheiro a urinar por exemplo sonhamos que estamos no vaso sanitário urinando na manhã na manhã seguinte nos encontramos com um colchão molhado o desejo no sonho também pode ser o de seguir dormindo há desejos infantis nos sonhos Freud adverte para os desejos eróticos que provém da sexualidade infantil e que aparecem no drama do sonho na dramatização do sonho há uma uma indicação também importante dos sonhos em relação da morte de pessoas queridas há também o que poderíamos chamar de símbolos do sonho e isso é importante de acordo com Freud não há de acordo com a psicanálise não há uma simbologia universal dos sonhos que nos permita decifrar os sentidos dos mesmos as imagens podem ter uma conotação ou uma denotação no interior de uma cultura no interior de uma tradição mas se o sentido não depende de uma classificação a priori e se das associações do paciente o sentido do sonho estará revelado no trabalho de análise por associação que o paciente faz na sessão é a palavra que sustenta o próprio paciente o que está em jogo quando se cifra um sonho o sentido do sonho é estabelecido pela livre associação do paciente em um processo de análise em um processo analítico isto é em um tratamento psicanalítico a partir de uma dor de um sofrimento de um malestar a interpretação que se faz do sonho em experiência de encontro entre o analista e o analisante provoca de algum modo um material essa experiência é a que permite que o paciente possa falar tudo aquilo que ele considere que precisa ser dito e trabalhar com a associação entre o que é falado e o que aparece associado àquilo que se diz no falar ou também com aquilo que surge no lapso como já vimos em outros episódios da psicopatologia da vida cotidiana a interpretação de um sonho interpretar um sonho interpretar um lapso interpretar um esquecimento interpretar um ato repetitivo interpretar um relato de uma fantasia é uma operação de intervenção do analista sobre o discurso do paciente mas essa operação se faz a partir do próprio paciente do próprio analisante uma interpretação psicanalítica pode ser uma pergunta uma repetição de algo enunciado pelo próprio analisante uma finalização de sessão a pontuação de uma frase uma palavra também pode ser um gesto que o analista faz na sessão todos esses elementos e qualquer um quero dizer podem fazer parte da técnica de interpretação psicanalítica sobre o sonho contado pelo analisante que tem como objetivo uma mudança de posição do sujeito em relação com aquilo que fala quando o analista interpreta fala-se em psicanálise ele não sabe o que diz o saber está do lado do paciente é ele que elabora sua posição a partir da interpretação assim transcorre a sessão de análise o analisante fala conta sua dor associa e vai se deslocando na medida em que fala em tanto posição que ele ocupa como sujeito o analista intervém pontuando ecoando perguntando fazendo silêncio marcando algum segmento da fala do paciente uma palavra uma parte de uma palavra uma letra um som um lapso uma série de palavras um gesto o analisante se implica então na cena que relata escuta aquilo que fala provavelmente rir de aquilo que acontece provavelmente se angustia por não se encontrar mais lá onde ele achava que estava provavelmente fica em silêncio provavelmente reencontra aquilo que já sabia o analista não sabe o que diz desde que saiba o que faz diz em algum lugar Lacan interpretar na experiência analítica é fazer esse tipo de intervenção desde criança Freud costumava anotar seus sonhos em um caderno que levou durante anos mas o interesse científico pelo funcionamento e sentido dos sonhos foi depois de utilizar um método de associação livre nas pacientes histéricas na noite de 24 de julho de 1895 em um quarto de hotel do hotel Bellevue em Cobens perto de Viena de propriedade da família Ritter von Schlag Freud sonha com uma mulher Irma e uma injeção que ele aplicaria a paciente esse sonho ficou registrado como o sonho da injeção de Irma e foi a partir de aí que Freud começou a desvendar essa teoria da interpretação dos sonhos Em a primavera de 1896 o pai de Freud de Sigmund Freud Jacob Freud teve graves problemas de saúde de alguma maneira a família se preparava para seu falecimento o que veio acontecer em breve tudo indica que esse fato foi decisivo para fortalecer o vínculo de Freud com o Dr. Fries Willem Fries e aprofundar seu processo de análise por meio de encontros cartas e manuscritos que de algum modo alguns deles apresentamos em outros episódios foi nesse momento que Freud pensando nos seus sonhos elabora uma técnica propriamente psicanalítica da interpretação dos sonhos a interpretação dos sonhos é o livro que foi concluído em setembro de 1899 mas o autor quis que seja publicado com data de 1900 contém quase 200 sonhos eu apenas fiz a leitura de um ou dois ou um e meio que já não consideramos absurda a possibilidade de haver sonhado durante a noite a pessoa que pela manhã não se lembra do conteúdo nem do fato nem do fato de ter sonhado por outro lado ocorre que os sonhos demonstram uma persistência extraordinária na memória analisei analisei sonhos de pacientes meus que os tiveram há 25 anos ou mais e lembro-me de um sonho meu de no mínimo 37 anos atrás e que nada perdeu de seu frescor na minha memória tudo isso é muito notável e a princípio incompreensível Freud se pergunta por que será que alguns sonhos são esquecidos e outros ficam na memória com tanta clareza concluímos por aqui muito obrigado